NB Music Desenvolvido acima do limite Uma vida valente Esses motherfuckers falam shit Eu só quero ter meu reach igual minha gay Imitador na lina Adrenalina 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 Mas o que me passa essa ui te girou? Nem dei uma passa, sombora estressado Fiquei irritado, sou pa dar mais raiva e eu não tenho saldo Peguei no Iphone, mandei uma mensagem La dona vem cá, preciso de massagem Mas não vem sorzinha atrás de uma amiga Comprada, me via, partindo no carro Entrando no carro, assino meu chavo Vou tecão no mano, polícia me manda parar Eu não paro, tão mal educado Vai bater no rabo da dama do dealer Sou um fashion killer Eu não paro, tão mal educado Eu uso quatro colar no pescoço Lago a maona e parto o pescoço Ele é minha head e pra merda não volta Vivo vida acima do limite Uma vida valente Esses motherfuckers falam shit Eu só quero ter meu reach igual minha gay Muita adrenalina Adrenalina Muita adrenalina, não é de dama na piscina Mexe a gelatina, toma cocaína Eu gosto dessa sensação Faço amor no avião, meu e ganhou ilusão Arrasto a dama do irmão Gasto num dia o que fazem num mês Fim, sei que vai viver dos dez Lui no cinto e chanel nos meus pés Drip, ama la madre que fez Mulher já que me atrofia Sei que ela vai me desculpar Se eu pedir o Ivan Só quero tomar e beber Pode falar eu não quero saber Oh, essa final é toda a machê Hoje as capela e fui Cobre eu não quero, não posso Eu uso quatro colar no pescoço Só dama a maona e parto o pescoço Ela é minha rede pra merda eu não vou Vivo a vida acima do limite Acima Uma vida vale o limite E esses motherfuckers falam shit Assim lá eles vão Eu só quero ter meu reach igual minha gay Muita adrenalina 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 L.B Music Adrenalina Adrenalina Drenalina Adrenalina 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 Napraiser Adrenalina